Fala chipeiros, beleza? Hoje aqui nesse vídeo eu vou ensinar você a resgatar o Far Cry 3 e também o Tom Clank's Dead Division Ambos podem jogar no GeForce Now tranquilamente e ambos estão de graça pra sempre Resgatou, vai ficar pra sempre na sua biblioteca da Uplay, ok? Vamos lá então, eu vou postar aqui na descrição, vai estar fixado nos comentários os dois links pra você resgatar ambos os jogos Primeiramente vamos resgatar aqui Tom Clank's Dead Division Você vai clicar naquele link e vai vir aqui nessa aba que tá escrito PC, né? Esse simbolozinho aqui, você vai clicar nela e aqui você vai precisar conectar a sua conta ao Play Se você não tem, você vai criar, é lógico, e se você já tem, você precisa vincular a sua conta aí, tá? Aqui você vai conectar com a sua conta rapidão, inicia a sessão, é muito rápido, cara E olha, são jogos muito bons, hein? Caso você não tenha feito aquela etapa de segurança com o telefone, aqui nem vai aparecer Mas se você não fez, vai aparecer isso aqui, então você clica em ignorar Ele vai carregar, bonitinho E pronto, vai aparecer aqui que o seu jogo foi acionado na biblioteca da Uplay Você vai vir aqui na sua Uplay e já vai estar aqui Tom Clank's Dead Division Agora, vamos para o Far Cry 3 O Far Cry 3 é um pouquinho mais complexo, mas não é nada difícil Precisa prestar bem atenção nesse vídeo O site aqui tá todo em chinês, se eu não me engano Então, se você tiver o Google Chrome, você vai clicar com o botão direito e vai traduzir Se você tiver o Opera também, só que o Opera você precisa instalar essa extensão aqui do tradutor Vamos lá então Mas nem precisa, é só você clicar os passos aqui que você consegue No seu teclado, depois que você tiver nessa página, clica Ctrl Shift C Os três ao mesmo tempo Ele vai carregar uma parte mobile, tá? Se não aparecer essa parte aqui em cima Tem que estar esse azulzinho aqui Toggle Device Tubar selecionado Se não tiver, você clica em cima e recarrega a página Porque daí ele vai ficar uma versão mobile E é assim que a gente vai conseguir resgatar o jogo pelo PC Tá? Vai esperar carregar aqui bem rapidinho Enquanto não carrega, você pode ir clicando, tá? Clica uma vez, espera um pouquinho Clica de novo Ele tá carregando a tradução e tudo mais Beleza Apareceu aqui, muito bem Seu jogo foi, seu jogo é ativado em sua biblioteca do Play Faça primeiro essa aqui Porque daí você vai ficar logado no navegador, tá? Faça primeiro isso aqui Que daí você vai ficar logado no navegador E você não precisa se preocupar Porque daí, aqui talvez peça pra você logar Se você for direto aqui Então faz o primeiro aqui do The Division Aí depois você vem aqui e faz do Far Cry 3 Que daí você não precisa colocar login nenhum E pronto Vai vir aqui automaticamente Para a sua conta do Play, o Far Cry 3 Beleza Esse foi o vídeo A gente se vê no próximo vídeo Qualquer dúvida, comenta aí embaixo E até mais E falow!